Fico tudo puto comigo Eles parecem o exorcismo da Emily Rose Tomando purple essas bitch acham que são a Ana Ju se enchendo de doce A loira linda tinha o cabelo comprido e dirige a uma lã de roupa Se ela é perfeita de Maria Geisha então imagina ela sem roupa Tenho tudo que eu peço pro universo, ele me dá tudo o que eu quero A minha gang te enche de furo e tu fica esticado cheio de prego Eu tenho tudo que eu peço pro universo, ele me dá tudo o que eu quero A minha gang te enche de furo e tu fica esticado cheio de prego Ana Ju, Uru, Uru, Z, Louis Vuitton e Ticatier Ana Ju, Uru, Uru, Z, Louis Vuitton e Ticatier Não erro você, se tu quiser ver, de perto de mim Eu não vou mais estrela, não vou me perder, não erro você Ana Ju, Uru, Uru, Z, Louis Vuitton e Ticatier Não vou me perder, mistura e dinheiro Não me compro, dei, me faz ser menos nem mais que ninguém Bebendo codei Ana Ju, Uru, Uru, Z, Louis Vuitton e Ticatier Não vou me perder, mistura e dinheiro Não me compro, dei, me faz ser menos nem mais que ninguém Bebendo codei Fico tudo puto comigo, eles parecem exorcismo da Emily Rose Tomando purple, essas bitch acham que são a Ana Ju, sentindo de doce A loira linda tinha o cabelo comprido e dirige a mão de roupa Se ela é perfeita de Maria, deixa então imagina ela sem roupa Tenho tudo que eu peço pro universo, ele me dá tudo o que eu quero A minha gangue te enche de furo e tu fica esticado cheio de prego Ana Ju, Uru, Z, Louis Vuitton e Ticatier Não vou me perder, mistura e dinheiro Não me compro, dei, me faz ser menos nem mais que ninguém Fico puto 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 comigo, eles parecem exorcismo da Emily Rose Tomando purple, essas bitch acham que são a Ana de um cintelo de doce A loira lenda tinha o cabelo comprido e dirigia o Alan de Rolfo Se ela é perfeita de Maria Geisha, então imagina ela sem roupo Tenho tudo o que eu peço pro universo, ele me dá tudo o que eu quero A minha gang te enche de furo e tu fica esticado cheio de prévio Eu tenho tudo o que eu peço pro universo, ele me dá tudo o que eu quero A minha gang te enche de furo e tu fica esticado cheio de prévio A minha gang te enche de furo e tu fica esticado que eu quero